Jura-me que teu amor é só meu, só meu, e que serei sempre teu, só teu, serei sempre teu Jura-me que neste mundo não há, não há, um outro alguém para te beijar, outro alguém para te beijar A vida sem você, para mim não tem nenhum valor, já não sei viver, sem o teu calor Jura-me que enquanto no céu brilhar, uma estrela você meu bem, a de sempre me amar A vida sem você, para mim não tem nenhum valor, já não sei viver, sem o teu calor Jura-me que enquanto no céu brilhar, uma estrela você meu bem, a de sempre me amar A de sempre me amar